Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu confesso que quando começámos este debate tinha alguma expectativa que o Sr. Ministro aproveitasse essa oportunidade para romper com o legado do seu antecessor, o Ministro Pedro Marques, o pior Ministro que passou por este Governo, mas afinal encontro exatamente o mesmo registro, o mesmo discurso e a mesma prática. Há no seu discurso e na sua avaliação os mesmos anúncios, a mesma propaganda, as mesmas meias verdades, o mesmo sentimento, a mesma mania das grandezas. E eu começo por um aspecto muito concreto. O Sr. Ministro repetiu a narrativa que o Partido Socialista já tinha iniciado, dizendo que o anterior Governo negociou mal os fundos e o programa Portugal 2020. Eu relembro ao Sr. Ministro que este acordo, o acordo de parceria, foi acompanhado pelo Partido Socialista, por uma pessoa importante do Partido Socialista, o professor Caldeira Cabral, que não pode ser conotado com o regime anterior do Partido Socialista, porque ele foi convidado não só para ser Ministro da Economia, como agora vai ser indicado para um órgão importante de regulação. E, portanto, representou não só o Partido Socialista de então, como representa este Governo. E esse acordo de parceria foi negociado e assinado, assinado por baixo pelo Partido Socialista. Portanto, quando V. V. vem dizer que não temos nada a ver com o passado, é mais um ato de irresponsabilidade ou não querer assumir a responsabilidade por algo que os senhores assumiram e que os senhores cumpriram. Mas mais, Sr. Ministro, V. diz também que a execução é perfeita. E diz também que, na verdade, aquilo que está a ser feito é que está bem e o que está para trás está mal. Sr. Ministro, quando é que V. Exª enfrenta os problemas cotidianos na gestão dos programas? Eu dou-lhe dois exemplos. O IAPMEI. Há um ano que o IAPMEI tem problemas de pagamento aos empresários que já investiram, que aguardam esses mesmos pagamentos. O IAPMEI não tem condições para fazer a avaliação e análise dos processos. O Sr. Ministro tem alguma coisa a dizer sobre isto? Quando e como é que vai resolver este problema? Mas não nos venha anunciar mais contratos ou inclusão de nobres funcionários. Nós queremos saber, os empresários deste país querem saber quando é que poderão receber, no tempo que está estipulado, os seus investimentos, o reembolso das verbas que gastaram, quando é que os projetos podem ser analisados, quando o país que precisa neste momento de investimento privado pode ter uma situação normalizada relativamente ao IAPMEI. O Sr. Ministro é capaz de me dizer quando é que vai resolver este problema e como é que o vai resolver? Sr. Ministro, há uma outra questão muito importante. O Sr. Ministro fala dos programas regionais. Não há na história dos fundos comunitários em Portugal nenhum Governo que foi tão centralizador, tão centralista como este. Retirou, retirou, eu gostaria de utilizar uma palavra mais forte, mas por respeito por esta Câmara não vou fazer. Mas retirou aos gestores regionais um conjunto de atribuições e de competências que lhe foram alocadas não só pelo Acordo de Parceria, mas pela própria União Europeia. O Sr. Ministro não deixa abrir concursos. Não há um concurso dos programas regionais que não passe pelo cribo centralista controleiro do seu gabinete. Quando é que vai devolver essas competências? Quando é que vai dar às regiões e aos gestores regionais a plenitude das suas funções para poderem pôr os programas a funcionar? Não basta vir falar em descentralização, não basta vir falar em regionalização e depois no dia a dia ter uma prática centralista que ignora o resto do país e procedica aos portugueses em Portugal, Sr. Ministro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.